Olá, seja muito bem-vindo ao Silicius Lab, eu sou o Diego Moreira. Você sabia que um dos principais elementos que formam a estrutura interna dos microcontroladores são os registradores? Toda vez que você cria um código para o Arduino, em algum momento você está manipulando os registradores internos do seu microcontrolador. Mas afinal, você sabe o que são os registradores? No vídeo de hoje, o Silicius Lab e a PCBWay vão te apresentar a importância dos registradores existentes no microcontrolador do seu Arduino e ainda vamos te oferecer 10 placas de circuito grátis. Para isso, basta você clicar no link da descrição, fazer sua conta e ganhar 10 protótipos totalmente grátis. Mas agora, vamos iniciar mais um vídeo da série por dentro do Arduino e conhecer os registradores. Os registradores são elementos que possuem um funcionamento similar ao de uma memória, ou seja, eles servem para armazenar e deixar um valor registrado. Mas essa não é sua principal função. É por meio dessas informações registradas que nós iremos conseguir configurar o funcionamento dos circuitos internos do nosso microcontrolador. Talvez você tenha ficado com dúvida. E agora, eu vou te mostrar um exemplo. Imagine que você possui um registrador que controla seus dois modos de velocidade, andar e correr, e seus dois tipos de humor, triste e feliz. Ou seja, por meio dele, vamos conseguir controlar suas duas características. O processo é simples. Imagine que o registrador seja como uma caixa. Como nós temos dois tipos de velocidade e dois tipos de humor, usaremos apenas uma caixa de um bit para cada um. Ou seja, para velocidade, usaremos o zero para andar e o um para correr. E para o humor, usaremos o zero para triste e o um para feliz. Agora, vamos entender o processo de configuração. Primeiro, vamos configurar para que você possa andar feliz. E o que devemos fazer? Na primeira posição, colocaremos zero e na segunda posição, colocaremos um. Ou seja, com esse modo, você andará feliz. E se você quiser configurar para correr feliz? É muito simples. Precisamos colocar na posição de velocidade como um e a posição de humor como um. Viu como é importante entender o funcionamento dos registradores? Todo microcontrolador tem uma infinidade de registradores. Entre eles, nós destacamos os registradores para configuração dos circuitos, registradores utilizados para sinalizar estados internos da CPU, registradores para configurar os pinos de entrada e saída, e entre outros existentes no seu microcontrolador. Mas para facilitar, vamos analisar os registradores de pino de I.O. Basicamente, há três tipos de registradores de configuração, que são os registradores de direção, os registradores de saída e os registradores de entrada. Os registradores de direção são utilizados para configurar um determinado pino como entrada ou saída. Já os registradores de saída são utilizados para acionar um pino quando ele está configurado pelo registrador de direção como saída, enquanto que o registrador de entrada será utilizado para ler o estado de um pino quando ele estiver configurado como entrada. Vejamos o processo a seguir. Todos os pinos digitais dos microcontroladores são divididos em grupos de 8. A esses grupos chamamos de porta, que é definida por um registrador de 8 bits. Imagine então que você queira acionar o pino 4. E o que devemos fazer? Em primeiro lugar, você deve configurar esse pino como saída e em seguida fazer o seu acionamento. Para isso, devemos colocar 1 na posição D4 para indicar a configuração como saída e 0 nas demais para serem configurados como entradas. Mas some muito cuidado. Verifique sempre o datasheet para saber qual nível lógico utilizado para configurar o pino como entrada e saída. Depois desse processo, é hora de acionarmos a saída D4. Nós usaremos um outro registrador próprio para as saídas. Nesse caso, colocaremos 1 na posição D4 e 0 nas outras para ficarem desacionadas. E dessa forma, conseguiremos acionar apenas o pino D4. Viu como o processo é simples? Pois é, muitas vezes utilizamos as funções do Arduino e não percebemos que estamos manipulando diversos registradores internos de configuração, pois a própria função facilita e já faz toda a configuração por nós mesmos. Mas, afinal, por que utilizamos a programação via registradores? Primeiro, porque ela reduz o tamanho de código de programação, possui maior velocidade no acesso para acionamento e leitura de pinos e velocidade no acesso a diversos registradores. Então, você já conhecia ou já programou utilizando registradores? Comenta aqui embaixo e vamos iniciar uma discussão. Para finalizar, te convido a fazer parte do nosso grupo do WhatsApp no link da descrição do vídeo. Até a próxima e tchau, tchau!